A Polícia Civil recuperou mais de 200 objetos roubados em Prudentópolis e também em Guarapuava. Um homem que foi preso ontem em Prudentópolis indicou para onde a quadrilha levava os objetos. Na casa de um dos assaltantes e um galpão em Guarapuava foram encontrados aparelhos eletrônicos e de informática. No local, os policiais também acharam motores de barco, joias, roupas e munição. As mercadorias foram trazidas para a delegacia de Guarapuava. Outros membros da quadrilha já foram identificados, mas estão foragidos. A polícia pede agora que as pessoas que foram vítimas de assaltos recentemente passem na delegacia para verificar se os objetos roubados estão entre os produtos recuperados.